Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Minha gente, meu povo, na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo da prisão temporária. Gente, é uma lei especial, é uma lei antiga, de 89, mas é uma lei que despenca nas provas. E ela, gente, é uma lei pequenininha, assim como a lei dos crimes hediondos que nós estudamos. Inclusive, o estudo inicial da lei dos crimes hediondos, ele não foi acidental, foi proposital, porque justamente nós vamos ver daqui a pouco que a lei da prisão temporária, ela se entrelaça com as disposições da lei dos crimes hediondos. Porque na lei dos crimes hediondos, nós temos uma previsão lá no artigo 2º que diz o seguinte, que com relação ao prazo da prisão temporária, nós vamos ter um prazo diferenciado quando se cuidar de crime hediondo. E aí nós vamos ver que dentro desse raciocínio, nós temos alguns reflexos que ao longo do nosso encontro de hoje e do próximo encontro, nós vamos estudar. Não se preocupem. Agora, veja, quando eu digo a vocês prisão temporária, a primeira coisa que deve vir na cabeça, cuida-se de uma prisão cautelar. Veja, nós temos, pessoal, duas naturezas de prisão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da LAConcurso, nós temos um curso super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$ 20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências, com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$ 20,00, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma. E você terá também o nosso Personal Coach. Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço. Tchau, tchau. Espero vocês. Prisão penal e prisão cautelar. Prisão penal é aquela oriunda em decorrência proveniente de uma sentença penal condenatória. com, no mínimo, confirmação da decisão em segundo grau. Essa é uma nova interpretação que foi dada com relação à execução provisória da pena, inclusive sobre a qual hoje está em muita voga, em muita discussão, em razão do caso Lula. Estamos tratando dessa execução provisória da pena no caso da prisão dele. Mas veja que essa prisão seria uma prisão penal. Por quê? Uma prisão decorrente da prolação de uma sentença penal condenatória. Agora, veja. Ao lado da prisão penal, nós temos a prisão cautelar, que é o caso da prisão preventiva, que nós já estudamos nos encontros anteriores, e que é o caso da prisão temporária. Então, veja que a prisão temporária nada mais é do que uma prisão cautelar, detalhe, que somente pode ser decretada no curso das investigações. Veja, e ela também é utilizada como método de auxiliar na elucidação dos fatos. Então, veja, cabível somente no curso das investigações. Veja, somente. Tem exceção, professora? Não. Nós não temos exceção nenhuma. Somente cabível a prisão temporária no curso das investigações. Seja essa investigação presidida por um delegado de polícia, seja essa investigação presidida pelo Ministério Público, porque nós aprendemos nas aulas anteriores que o Ministério Público, eventualmente, e mediante o preenchimento dos requisitos, dos parâmetros estabelecidos pelo STF, pode, sim, investigar. Então, veja, meus queridos, que essas são as disposições iniciais com relação à prisão temporária. Veja, as hipóteses de cabimento são trazidas na lei da prisão temporária, no seu artigo primeiro. Então, veja, caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade e quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, veja, associado a um desses requisitos, nós temos os crimes que são passíveis de prisão temporária. Então, veja, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, ok, isso é um requisito que sempre vai ter que estar presente. O delegado de polícia vai ter que demonstrar essa imprescindibilidade para a investigação. Segundo, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade ou quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal. Veja, quando houver fundadas razões é diferente da prisão preventiva que trabalha com indícios de autoria mais prova da materialidade, correto? Prisão preventiva, embora se pareçam, são requisitos diferentes na prisão preventiva. Indícios de autoria, prova da materialidade. Aqui, fundadas razões. Então, a prisão temporária se utiliza de uma outra terminologia. Beleza? Agora, veja, esse inciso primeiro ele vem ou associado ao inciso segundo ou associado ao inciso terceiro. Não é necessário uma acumulação entre todos os requisitos para que seja cabível. Agora, você tem que lembrar que os incisos, eles devem vir associados aos crimes propriamente ditos. E assim como na lei dos crimes hediondos, veja que o rol aqui igualmente é taxativo. Então, veja, primeiro deles, em que é cabível prisão temporária? Homicídio simples e homicídio qualificado. Sendo o quê? Lembra? Na prisão preventiva, aqui não temos indícios, lá nós temos indícios de autoria e prova de materialidade. aqui na prisão temporária, nós temos fundadas razões. Então, os termos da prisão temporária, como eu disse agora, são diferentes da prisão preventiva. Segundo crime, sequestro ou cárcere privado, inclusive com as qualificadoras. Beleza. Terceira hipótese, roubo. E seus parágrafos, primeiro, segundo e terceiro. Roubo impróprio, roubo com causa de aumento, roubo qualificado. Ok? Também cabível. Extorsão. 158 e suas formas qualificadas. Extorsão mediante sequestro. E também suas formas qualificadas. Todos esses crimes passíveis de prisão temporária. Professor, eu tenho que decorar isso? Com certeza, na véspera da sua prova, você vai ler a lei da prisão temporária para poder matar a questão. Ok? Também, cabível prisão temporária. Estupro. Atentado violento ao pudor. Veja. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube. a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da LAConcurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de 20 reais. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de 20 reais, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma e você terá também o nosso personal coach. Personal coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço. Tchau, tchau. Espero vocês. Esse atentado violento ao pudor e o rapto violento, embora estejam aqui, eles não possuem mais previsão legal, ok? Não existem mais. Então, coloquem aí naqueles códigos que ainda trazem essa redação. Portanto, atentado violento ao pudor que migrou, na verdade, para o estupro e o rapto violento não existem mais. Na sequência, nós temos epidemia com resultado morte, beleza? Epidemia com resultado morte, envenenamento envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal, quadrilha ou bando. Veja, esse nome não existe mais, agora se chama associação criminosa. Veja, cuida-se do mesmo tipo penal previsto no 288, só que com o nome de associação criminosa. o que aconteceu na lei da prisão temporária manteve-se o nome antigo, já que a lei que alterou o nome do 288 no Código Penal nada disse sobre a alteração aqui na lei da prisão temporária. Portanto, na sua prova poderá cair assim. Se cair de acordo com a lei da prisão temporária é cabível nesse caso verdadeiro. ou de acordo com o Código Penal é cabível para associação criminosa. Então, você vai ter que analisar na sua prova se o enunciado da questão está tratando da nominação trazida na lei da prisão temporária ou da nominação trazida no Código Penal. Cuida-se de exatamente o mesmo crime. Também é cabível temporária de genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro. Detalhe, essa lei do tráfico foi revogada, nós temos uma nova lei, mas veja, tráfico ainda é passível de prisão temporária, só que por um outro dispositivo legal, uma outra lei que entrou em vigor no lugar dessa, mas ainda continua válido para o tráfico. Crimes contra o sistema financeiro, o que mais? E aí, meus queridos, aqui, os crimes previstos na lei do terrorismo. Agora veja, pessoal, detalhe, o que é mais importante é que os crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos também são passíveis de prisão temporária. Agora veja, essa ampliação do rol não está inserida na lei da prisão temporária. Então, você vai ler a lei, você não vai encontrar essa alusão. Na verdade, o que acontece? A própria lei dos crimes hediondos se inseriu no rol dos crimes que são passíveis de prisão temporária. Foi isso que aconteceu. Então, a inclusão veio por força da lei dos crimes hediondos. E veja, lá na lei dos crimes hediondos, além do rol, que é taxativo também, nós temos os equiparados tráfico, tortura e terrorismo. Professora, mas veja, tráfico, terrorismo, já não está na lei da prisão temporária? Está, mas a gente vai ver que daqui a pouquinho isso vai gerar um diferencial quando o crime passível de prisão temporária estiver previsto na lei dos crimes hediondos. veja lá, essa é a disposição da lei dos crimes hediondos, artigo 2º, parágrafo 4º, a prisão temporária sobre a qual dispõe a lei dos crimes previstos nesse artigo. Quais são os crimes previstos nesse artigo? Os crimes hediondos equiparados terá o prazo de 30 dias prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Veja, inicialmente, os crimes que estão no rol da prisão temporária são crimes cujo prazo é 5 dias prorrogável por mais 5. Agora, veja, quando se cuidar de crimes que estão previstos na lei dos crimes hediondos, inclusive os equiparados, o prazo é diferenciado, é 30 a 30. Então, veja que, embora nós tenhamos tráfico, por exemplo, terrorismo previstos também na lei da prisão temporária, mas é muito mais benéfico no tocante ao prazo de prisão. Por quê? Porque, em razão desses crimes também estarem previstos na lei dos crimes hediondos, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com um prazo de 30 dias, 30 mais 30, e não 5, 5. Então, nós temos 60 dias aqui de prisão temporária quando se cuidar de crime hediondo ou equiparado. Agora, veja, com relação à decretação da prisão temporária, o inciso terceiro, que são fundadas razões de autoria ou participação, deverá sempre estar presente. Claro, lembra da prisão preventiva indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Então, isso sempre está presente na prisão preventiva, seja quando ela for decretada, seja quando ela for convertida. Agora, veja aqui fundadas razões de autoria e de participação. Portanto, obrigatoriamente, sempre, você vai ter que abrir um tópico, você vai ter que abordar esses requisitos, ok? Seja eles acumulados ou com o inciso primeiro ou acumulados com o inciso segundo. Agora, veja, geralmente, em prova, nós temos qual inciso? Basicamente, quando imprescindível para as investigações do inquérito. Claro, veja, embora necessariamente eu precise vincular o terceiro com o segundo ou com o primeiro, gente, é óbvio que você, na condição de delegado de polícia, você tem que demonstrar no seu pedido de prisão temporária a imprescindibilidade para a concessão da prisão. Ora, é uma prisão cautelar, uma prisão sem pena. Então, veja que o delegado deve demonstrar que aquele meio é o único capaz de elucidar os fatos de maneira segura, ok? Então, veja que essa acumulação geralmente nós temos primeiro e terceiro, dificilmente segundo e imprescindível para as investigações do IP, que isso aqui a gente viu, ou não tiver residência fixa, não fornecer elementos para identificação. O que você vai levar para a sua prova? Então, veja que, na verdade, você vai ter que memorizar esses três incisos. ok? Agora, veja algumas questões importantes ainda com relação à lei da prisão temporária. Primeiro, é cabível prisão temporária em relação ao crime de falsificação? Como assim? Ora, esse crime de falsificação do 273, ele não está na lei da prisão temporária, mas está na lei dos crimes hediondos. Então, veja, nesse caso é cabível. Então, o que acontece? A gente vai ver daqui a pouco que até eu trouxe uma tabela dos principais crimes para vocês, que muitas vezes, na lei da prisão temporária, não tem aquele determinado crime. Mas, na lei dos crimes hediondos, tem. Se eu tenho na lei dos crimes hediondos e eu não tenho na lei da prisão temporária, é cabível ainda a prisão temporária. Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos, ela se embutiu na lei da prisão temporária. Então, esse é um exemplo do 273. Como ele é considerado hediondo, muito embora não haja essa previsão na lei da prisão temporária, vai ser cabível sim a decretação. Veja, qual é o normal? 5 mais 5, se é hediondo 30 mais 30, que nós vimos agora há pouco. Agora, veja que interessante esses crimes que eu trouxe para vocês aqui no quadrinho. são os principais, pessoal, os que mais caem em prova. Então, olha lá. Na lei da prisão temporária, lei dos crimes hediondos. Veja, prisão temporária, qual é o prazo? 5, 5. Se o crime estiver na lei dos crimes hediondos, o prazo da prisão temporária é 30, 30. Veja, prisão temporária, 121 caput, ou seja, homicídio simples ou homicídio qualificado. O que nós temos na lei dos crimes hediondos? Homicídio qualificado mais homicídio simples praticado por grupo de extermínio. Não é qualquer homicídio simples. Portanto, por exemplo, se eu tenho um homicídio simples e eu quero uma prisão cautelar, o que eu vou pedir? A prisão temporária, se eu estiver no prazo de investigação, e veja, como esse homicídio simples, ele não foi cometido por grupo de extermínio, não foi... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. nós aqui da Lá Concurso, nós temos um curso super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de 20 reais. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa, 10 parcelas de 20 reais, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma, e você terá também o nosso personal coach, personal coach é a nossa metodologia, é a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos, se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Qual vai ser meu prazo? 5 mais 5. Entenderam? Então, veja que muitas vezes eu tenho um crime que está na temporária e não está nos hediondos, e aí o prazo é 5,5, e eu tenho muitos crimes que não está na temporária e está nos hediondos, vai caber temporária 30,30, ok? Então, você vai ter que memorizar quais as hipóteses de crimes que estão ali na lei dos crimes hediondos e guardar com isso já na lei dos crimes hediondos o prazo, que ali é 30,30. Beleza? Agora, veja, roubo, né? Todos os roubos, roubo impróprio, roubo com causa de aumento, roubo qualificado, 5,5. Veja, latrocínio, que é uma hipótese de roubo qualificado, uma das hipóteses de roubo qualificado. Se é latrocínio na prisão temporária, o prazo é 30,30. Agora, se é um latrocínio qualificado pela primeira parte, ou seja, quando dá subtração, resultar lesão corporal gravíssima, qual vai ser o prazo? 5,5. Por quê? Porque aqui, 30,30 é só latrocínio. Ok? Então, veja como funciona na prática. Ok? Depois, extorsão simples. Se você pedir a temporária, 5 mais 5. Se você pedir uma extorsão com resultado morte, 30,30. Ok? Extorsão mediante sequestro, 5,5. Extorsão mediante sequestro, aqui também tem a mesma previsão. Portanto, 30,30. Se a lei dos crimes de hediondos tem um prazo maior, cabível o prazo maior da prisão cautelar. Ok? Continuando a nossa tabelinha, gente. Estupro antes de 2009. Por que antes de 2009? Porque em 2009, pessoal, o que aconteceu? Nós tivemos uma reforma na parte especial do Código Penal. E aí, nós tivemos o acréscimo do estupro de vulnerável. E tivemos a migração, a migração do 213, do estupro, que agora passa a englobar também o atentado violento ao pudor. Então, veja. Se o crime de estupro for antes de 2009, antes da lei nova, 5,5. Se o estupro veio depois, hediondo, 30,30. Ok? Rápido foi revogado, rápido foi revogado, está fora. Crimes previstos na lei de terrorismo, 5,5. Aqui, terrorismo é equiparado a hediondo, não é? Terrorismo é equiparado a hediondo, portanto, você vai usar qual prazo? O melhor, o maior, 30,30. Tá bom? Depois, favorecimento da prostituição. Veja, na lei da prisão temporária, nós não temos essa previsão de cabimento. Agora, na lei dos crimes hediondos, nós temos favorecimento da prostituição de vulnerável ou outra exploração sexual, que é o 218 e esses parágrafos. Veja, cabe prisão temporária, gente? Cabe. Qual é o prazo? 30,30. O que eu quero que vocês entendam, portanto? que se na lei da prisão temporária não tiver previsão para o crime? Não tem. Naquele rol que nós acabamos de estudar. Mas na lei dos crimes hediondos tiver, vai caber prisão temporária? Vai. Qual é o prazo? 30,30. Ok? Agora, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho crime na lei da prisão temporária e não tenho crime na lei dos crimes hediondos. Ótimo, esquece, até porque o objeto do nosso estudo hoje é a prisão temporária, não a lei dos crimes hediondos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que só vamos ter, só vamos mexer com o crime hediondo quando você constatar que não consta no rol da temporária aquele determinado crime hediondo. O que eu quero que vocês entendam por outras palavras? Cabe prisão temporária de crime hediondo, de todos os crimes hediondos? Cabe. Cabe prisão temporária de todos os crimes equiparados hediondos? Cabe. Qual é o prazo? 30,30. Então, quando você pegar a lei 8.072,90, você vai colocar aí do lado, ok? Cabível temporária igual prazo, 30 mais 30. Então, você tem que entender que todos os crimes hediondos e equiparados hediondos são passíveis de decretação de temporária, com o prazo inclusive muito maior, 30,30. Agora, muitos crimes, embora previstos na temporária, não são hediondos. E aí, tudo bem. Nós vamos seguir qual prazo? Ora, o prazo da lei, em essência, que é 5 mais 5. Ok? Então, veja, homicídios simples. Cabe temporária? Cabe. 5 mais 5. Cabe temporária 30 por 30? Nesse crime, não. Agora, se for homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio, cabe prisão temporária? Cabe. Qual é o prazo? Ediondo, porque lá nós temos a previsão de hediondez para o caso de homicídio simples desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Veja nesse último quadro aqui. Favorecimento da prostituição não está no rol da lei da prisão temporária, mas está no rol da lei dos crimes hediondos. Portanto, o prazo 30 mais 30. Ok? Então, o que você tem que se recordar? Que a lei dos crimes hediondos, ela, no parágrafo 2º, ela, no artigo 2º, me perdoem, ela se embutiu na lei da prisão temporária. E, portanto, nessa condição, vai ser cabível a decretação da prisão temporária. Ok? Então, veja que esses são os detalhes dos crimes que estão aqui previstos no rol da prisão temporária. Ok? Agora, gente, veja. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, claro, e aí, nas aulas seguintes, a gente vai adentrar em algumas peculiaridades com relação a quê? Quando cabe preventiva ou quando cabe temporária? Como funciona a soltura da pessoa? Quando o prazo da temporária se esgota? Então, esse tipo de coisa que, geralmente, tem sido cobrado nas provas. Além, é claro, principalmente, da memorização. Então, eu nem preciso falar para vocês que, nas provas, eles gostam de colocar crime que está no rol de hediondo e não está na temporária e perguntam se cabe temporária. Agora você já sabe. E, às vezes, crime que, em uma modalidade, está na prisão temporária, mas não está na lei dos crimes hediondos e eles te confundem perguntando se é hediondo. Como no meu exemplo que eu dei aqui do homicídio simples. Então, muita atenção. Essa tabelinha é maravilhosa. São os principais crimes. Não tem o que ser cobrado fora dessa tabela. Gente, eu vi muita questão de prova e, veja, a incidência são exatamente desses crimes. Ok? Então, veja que vamos cerrar por aqui. Já vamos dar sequência na gravação. Fiquem aí, tomem um cafezinho e já vamos detonar, terminar logo essa lei da prisão temporária. Espero que vocês tenham gostado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da Laconcurso, nós temos um curso super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa que custa apenas 10 parcelas de 20 reais. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de 20 reais, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma e você terá também o nosso personal coach. Personal coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau. Espero vocês.